É do presidente regional do PDT, o vereador Evandro Ide. Eu perguntei se Enzo continua o pré-candidato a prefeito? Continua. Eu disse qual a força de Enzo. Vamos ouvir o que ele disse. Alves. Caris, entre 12 e 15 vereadores. Entre 12 e 15 vereadores. Mais da metade da Câmara. É, mais da metade. Em pensar que nós temos 29, se chegar a 15, já mais da metade de vereadores daquela casa. Isso mostra não só a liderança do presidente Enzo, mas também a honestidade e a humildade com que ele conduz aquela casa. Então isso é muito importante para quem tem intenções, para quem almeja chegar à chefia do Poder Executivo Municipal. Ele disse que o jogo ainda está sendo jogado, que não há certeza ainda sobre nada na opinião dele. Em relação à base, independente disso, ele prevê o crescimento de Enzo nas próximas sondagens, porque ele vem fazendo um trabalho também de bastidores que a Apoliana tem coberto, eu tenho coberto. E ele disse, quando a gente chegar em 15, que passar de 15, é um ponto de não retorno e eu acredito na viabilidade do projeto. 15 de 29, bem, bate aí com as contas, porque o Rafael conta ter 20, o prefeito conta ter 15. Aí já dá 45, né? É, mais ou menos isso, a gente teria que realmente conseguir muitos moradores em Teresina no novo censo. Não, mas não estão, o Francisco não trouxe, essa semana que estão ampliando o número de vereadores em várias câmaras, pode ser o projeto deles de aumentar aqui, não. É, incluir Panaíba, mas não incluir Teresina. Não, mas a gente pode botar um jabuti ali. Aí teria que ser os albotânicos inteiros, jabutis. Pois é, para passar para os 350 vereadores. Essa relação do presidente da Câmara com os vereadores, que é da história recente da política da capital, foi com o Jeová Alencar, que isso ficou muito claro, o Jeová passou a ter ali uma super base dentro da Câmara. Exo, quando assumiu a presidência, seguiu esse mesmo caminho, diria que até aumentou esta base dentro da Câmara. Então ele, como pré-candidato a prefeito, sai de fato como o pré-candidato dos vereadores, mostrando a força da sua gestão na Câmara de Teresina. Raniele Veloso, Raniele Veloso, ao vivo, atenção, olha ela aí, olha ela aí, olha ela aí.